Tá gravando, tá gravando, tá gravando, meu Deus do céu, eu vou dar um muro na minha cara, velho, meu Deus Oi galera, você não sabe o que aconteceu, eu gravei, mas não gravou de novo Esse cara deu até alguma sacanagem, velho, de não gravar os vidros, mano, os vidros E olha que eu tenho que gravar mais, mais quatro vídeos hoje Anni, Minos e o outro lá, cara, mais quatro não, mais três E o Salt, velho, gravar mais quatro vídeos hoje, mano, então colabora, velho Colabora, mano Lá, amor de Deus, cara, colabora, mano, afemaria Vamos lá, né, mod do Todd, ixi, Maria do céu, um biomode incrível na minha vida Botando fácil, já vem anúncio, né, porque não pode Vamos botar no ixi, temos duas semanas Primeira semana tem as músicas do carcelo E a segunda semana são músicas exclusivas, então vamos logo pra primeira semana Pra nós ir pra segunda logo e terminar isso aqui, que eu não aguento esse mod, eu não suporto esse mod Posso que eu mori bastante, que eu não suporto esse mod Quanto é um beijo? Quanto é um beijo? Pariúmbare 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.